E o presidente em exercício, Hamilton Mourão, cumpre a agenda hoje na capital do Rio Grande do Norte, Natal. Os detalhes com a repórter Luana Karen. Bom dia, o primeiro compromisso do dia do presidente em exercício, Hamilton Mourão, foi um café da manhã com a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, em que foi apresentado o projeto de segurança pública do Estado. Em seguida, Mourão fez uma palestra para empresários brasileiros e alemães que participam do encontro econômico da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, aqui no Centro de Convenções de Natal. Na semana passada, ele teve um encontro com representantes da Câmara Brasil-Alemanha, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O objetivo? Estreitar a parceria entre os dois países. Ainda hoje, o presidente em exercício conhece os projetos do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mourão também vai visitar o Monumento dos Mártires de Cunhaú e Uruaçu, e o Instituto Internacional de Neurociências, Edmond e Lili Safra. De Natal, Luana Karen, para o Brasil em dia.